Quero você lembrar o cenário O nosso glorioso Deus forte Que venceu o adversário Antes e depois da morte Foi no alto daquela colina Que Jesus foi crucificado Deus qual que se nos assassina Conduzido, madeiro, pensado Seus almoços cercavam o martelo Com os cravos e lanças também Como para travar o joelho Mas Jesus não ficou bom em quem Em levar entre os céus e a terra Foi no meu bom Jesus pendurado Estava tratada a guerra Este brinde é o autor do pecado Foi no alto daquela colina Que Jesus foi crucificado Em os copos e mãos assassina Conduzido, madeiro, pensado Seus almoços cercavam o martelo Com os cravos e lanças também Foram para tramar o joelho Mas Jesus não brincou com ninguém Jesus disse para a sua igreja Quem ficasse em Jerusalém Convidando a todos que desejam Revestir-se do poder também Foi no alto daquela colina Que Jesus foi crucificado Pelos copos e mãos assassina Com os cravos e lanças também Foram para tramar o joelho Seus almoços cercavam o martelo Com os cravos e lanças também Foram para tramar o joelho Mas Jesus não brincou com ninguém Com os cravos e lanças também